E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Seja e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o quinto episódio do Detonado de The Surge. Tô jogando aqui com o personagem da vez que é o Warren, o núcleo, a potência de um núcleo dele, o nível dele na verdade, tá em 28. Tô com o conjunto de armadura todo de lince me dando mais rapidez. Os meus ataques, arma equipada, negociador MG, já tá no nível 2, ó, GQ2, quer dizer que já tá upada conforme o previsto, já vai aguentar essa área. E no último episódio eu peguei muitos implantes, eu vou ver o que mais me interessa de colocar no char. O Dynamo Voltaic eu acho que eu não posso tirar porque ele aumenta o ganho de energia a cada ataque bem sucedido. E a arma negociador MG, ela não ganha muita energia a cada golpe que eu dou. Eu vou continuar com o Dynamo Voltaic V1. Bônus Vital vai continuar. Eu vou continuar desse jeito mesmo. Tá uma maravilha. Tem alguns implantes novos, ó. Núcleo auxiliar tem o 5. Ele aumenta a potência do núcleo em 6 cada um. Não dá pra ficar com a potência do núcleo alta pra caramba a partir de agora. Algumas outras coisas novas. Contrapeso mecanizado. Aumento o bônus de dano físico das armas. Não tem mais coisas novas. Cabos X azuis. Reduzem o custo de energia para realizar finalizações. Isso aqui eu já tinha. Ó, resumindo. Eu vou continuar do mesmo jeito porque... Time que tá ganhando... Não se mexe jamais. Continuar empreitado. Agora eu já vou correndo. Não preciso matar este bicho. É a forma mais rápida de continuar do jogo. A partir de agora é vindo por aqui, ó. Onde tínhamos salvo... O Hobbs. Aqui está a continuação. Central do transportador. Tá de costas o inimigo. Bom sinal. Quem sabe eu consigo um backstab. Chegar como quem não quer nada. Só na surdina. Aí deu uma parada, hein. Do nada ali. Homem. Muito de boinha. Toma cuidado porque tem um cara atirando com a metralhadora. Só vou chamar atenção. Batendo, batendo. Finalizando. Arrancando de um braço apenas com a mão esquerda. Vocês viram isso? Que maravilha. Equipamento de braço de rinoceronte. E dentro em curto-circuito pegou fogo. Tem alguma coisa? Não, mesmo acendendo a lanterninha não dá pra enxergar nada. O cara da frente não percebeu a minha presença. Melhor ainda. Eu vindo pra direita primeiro. Eu pego o que fica se mexendo. Pilha de sucata. Ih, percebeu que eu tava aqui. Infelizmente. Que lindo isso. Aí eu vou pegando o mais variado que eu consegui. Uma vez eu pego a perna, outro braço. Outra cabeça. Pra ter um estoque bom. Pra depois não passar perrengue. Na hora de fazer arma eu não ter aquele equipamento necessário. Iluminando. O local. Temos recompensas boas por explorar essa área. Da primeira vez que eu zerei, eu não explorei nada daqui. Então chegou mais ou menos depois da metade do jogo. E eu ainda não tinha nada. E fui até o final sem nada mesmo. Não explorei praticamente coisa nenhuma da primeira vez que eu joguei. Agora eu tô fazendo um personagem paralelo com esse. Explorando as áreas antes de gravar pra vocês. Tranquilinho. Proficiência da arma aumentou. Dá aqui essa perneira. Dá a perneria pra mim. Obrigado. Tem mais um. Que braço é o ponto fraco? Braço direito. E pra sobrecarregar. Esse painel eu preciso de 60. Potência de núcleo. Sem condições. Ou é New Game+. Ou é só quando eu tiver no final do jogo. E se eu tiver upado bem o personagem. Que eu vou poder abrir isso aí. Interagir. A primeira vez que eu zerei. Eu tava no nível 51. Pra vocês terem uma ideia. De como tem que tá forte. Ai... O módulo de drone adquirido. Módulo de choque. Seu drone acelera e se choca contra o inimigo com bastante força. Diferentemente do primeiro módulo De drone Que está com um rainho bem de longe Esse chega perto do cara E dá uma Cutucada nele Dá uma atropelada E tira um dano E derruba, acaba derrubando o inimigo Legal Injeção vital V1 Com mais uma injeção vital Eu chego a 9 curas Por vez 9 curas é demais Por isso que eu falei A primeira vez que eu joguei Eu não explorei nada Então até metade pra frente do jogo Eu não tinha Mais que 3 injeções vitais Pra vocês terem uma ideia Pra vocês verem a importância da exploração Super importante Como é que eu vou ali embaixo Tem como ir por aqui Vamos ver Tem sim O que eu ganho vindo pra baixo Nada Simplesmente É um atalho É isso Deve servir pra alguma coisa Esse atalho Talvez seja pra passar Dos dois inimigos Grandalhões Se eu não tiver muito seguro Pra matar Não sei Não entendi muito bem Esse atalho Mas talvez Esse atalho Me deve mais pra frente Dá uma conferida Dá uma conferida nisso Porque ele continua Não dá nada mesmo Olha não dá pra subir de volta Quase morri A toa Ele não sobe o cano Só desce Pegadinha do malandro Coração chegou a gelar Pra frente Valeu a pena Injeção vital É o melhor implante Que existe Quanto mais Melhor Olha quem que tá aqui na frente Um atirador Foi pra essa boia fácil Com a parte fraca dele Perna direita Matar no drone Nada nesse canto Apenas morte E é a primeira vez Que eu encontro Esse tipo de inimigo No que consiste Esse inimigo Como vamos matar Simples Eu fico bem pertinho Na frente dele E na hora que ele começar O movimento Com o braço Que ele tá usando Pra consertar Os esquemas ali na frente As caixas Eu vou pras costas E dou dois golpes Fortes Com essa arma que eu tô Tem algumas coisas Na parede aí Um mini tutorialzinho É um tutorial de pulo E abaixadinha Mas eu nunca consegui Usar contra ninguém Essa é a grande realidade Nem tentei muito Mas tá aí Informação Se você deixar ele Um apertado E no botão da câmera Se você apertar Pra cima Ele pula Pra baixo Ele abaixa Vou chegando Pelas costas Do capetado Só isso Só fico rodelando Pela direita Que rodelação Precisa Pilha de sucata Aqui atrás Tem coisa boa Mais pilha de sucata Eu vou subir Na escadinha Aqui tem que ficar esperto Porque o pessoal Usa roupa de escaravelho Armadura de escaravelho Tentar pegar todas as partes Agora mesmo Começando pela perna Algum deles vai me ver Será? Pro corpo Olha o que é resistente Quando você acerta o corpo E veio mais de um Tô na roça Vou ter que focar Só nesse mesmo Vou focar na cabeça dele A cabeça Tem outro que tá com o corpo Já esmilinguido Ele regenerou O HP Será? Tá calma nessa hora Pronto Toda a armadura de escaravelho Já tá no papo Eu vou matar Indo no ponto fraco mesmo Que é a barriguinha Proficiência 5 Em bastão Nível 5 Algo que eu acho Que eu não mostrei É o que tá Do lado direito Ali Eu não lembro Se eu falei Sobre isso No episódio passado Mas tem todos os tipos De arma Ali no canto direito São 5 tipos Uma mão Bastão Trabalho pesado Acoplagem única E acoplagem dupla Bastão Tá em 5 Aí eu sempre vou tirando Minha câmera aqui Pra gente ir acompanhando A evolução Das armas Beleza Aê Voltei Preciso de nível 70 Pra sobrecarregar aqui Jamais Que eu vou conseguir Ali na frente Ainda não abre E vou ver se tem mais algo Eletrocélula Energizada Fiquei curioso Pra saber O que que é Essa eletrocélula Energizada Onde está As armas recebem Um bônus De dano elemental Deve ser Um dano Elétrico Talvez E tem consumo De energia Faz sentido Não vai consumir Minha energia Loucura Aproveitando Que eu estou aqui É a hora certa De abrir o atalho Pilha de sucata De metal Mais um cara velho Tomei um dano Forte Arregaçando a cabeça Do bicho Isso nada mais é Do que o atalho Que vai Pro med-centro Ótimo Tem até uma portinha Portinha de vidro Tá aí Eu estou de novo No med-centro Fica pra cá Eu não vou descansar No med-centro Porque Eu estou com Multiplicador De De nível E ainda estou com Vários Itens que Recuperam Minha energia O meu HP Eu não preciso Descansar no med-centro Vou aproveitar Meu multiplicador Que deve estar Em Onde aparece O multiplicador De Experiência Eu não sei Quando eu matar O próximo inimigo Eu vejo Onde está Esse multiplicador Tá Tudo morto Por aqui Mesmo Ótimo Tem um NPC De embaixo Que depois Eu converso Primeiro Cuidar Do perigo Pode vir Bichavski Boa Só pra deixar Claro Esse é o outro Lado Da parte Que eu já fui E por Esse Elevador Eu consigo Acessar As partes Da frente Que me dão Uma certa vantagem Eu venho Pelas costas Dos inimigos Recomendo Fortemente Usar o elevador Primeiro Eu vou Reto Peguei Vários Reguladores De força Eles Praumática Itens De upgrade Pego Pego pelas costas Do cara Dois Posso escolher Como eu quero chamar atenção Se eu viesse Se eu viesse lá pela frente Ele ia equipar A metralhadora Seria um problema Regenerador plasmático Só cuidado Para o cara Lá da frente Não me ver Ah, não me viu Então tá mal Acordou um capetinho Aqui também Só chamar a atenção Desse outro Parrudinho Benjamin Burkin Tá falando comigo Ah, vai demorar Para o Parrudinho Chegar Vou voltar Voltei certinho Eu vou para a direita Aqui já tem mais coisa boa E arriscada Para se fazer Descendo Todo lance De escadas Para cá Eu vim no laboratório Que Eu vou chegar Pelas costas Deles Poxa Cai na cabeça Do cara Que bizarro Olha que lugar Tenebroso Imagina o que Estavam fazendo Aqui de experimentos Os testes mais cruéis Estavam sendo feitos Nessa sala Bicho sem cabeça Por aí vai Eu continuo Para frente E por aqui Eu dou uma voltada Nada mais Nada menos Que eu estou vindo Pelas costas Desse povo Normalmente Primeira vez Que a gente está jogando Você vai se deparar Com essa ponte Com todos de frente E vai sofrer Para passar Além de tudo Tem uns buracos Eu já morri Caindo nesses buracos Tentando passar Correndo por eles Brincadeira Só não quero morrer Para buraco Pelo amor Sair de perto Dos buracos Um pouco Estou vivo Estou vivo Isso é o que importa Chegando na reciclagem De novo Será que tem alguma coisa Dentro dessa sala Como é que tem O legal que eu achei Nesse jogo É que ele É bem recompensador Para quem Gosta de jogar Explorando bem Para quem é lixeiro Como diria meu amigo Do fizinho Para quem é lixeiro Esse jogo É prato cheio Tem cara que gosta De fazer 100% Do jogo Explorando cada cantinho Cada milímetro Do cenário E O The Surge É um jogo Que te incentiva A fazer isso Não é pouca coisa Que tem não O legal é Por mais que eu Evolua no jogo Eu sempre vou pegando Umas ligas de tungstener Versão 1 Para fazer armas Do zero Sem precisar Voltar lá Para a primeira área E ficar farmando Isso é bem confortável Rei você aí Como o bastão facilita É incrível Ih, estou preso Não quero morrer não Ele me prendeu No campo de força Com isso Ele me puxa Para perto dele O que será Que ele vai tentar fazer Só vou dar uma provocada Se escondeu Ah não Está mal criado Me respeite Trazer para o espaço Mais aberto Meio complicado aqui Só ter paciência Proficiência da arma Aumentou de novo Que é isto Potencializador Tático V1 Está ótimo Vou abrir a última portinha Tudo explorado Tempo que eu não lutava Contra um drone Eu esqueci de mostrar direito Eu vou voltar aqui Só para mostrar Direitinho Que ali na frente Vemos algumas pontes Mas elas estão Sem acesso Estão abertas Depois Depois eu vou poder Fechar Essas pontes Aí compensa bem mais Eu já vi para cá Para cá Nada Só por aqui mesmo O que que tal O caminho é certo Primeiro antes de tudo Eu abro a porta Que me leva Para o pé Olá Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Há mais um dia E nada Ela não responde O que eu chamo Está ficando pior E os sonhos me assustam Eu posso ouvir Eles Chegamos de volta No Medcentro Muito bom Mas existem outros sons Eu vi um cara Ele estava em um estado terrível Mas ele parece Saber o que ele estava fazendo Estou indo para o fórum executivo Talvez eu deveria ter ido Como ela sugere Chegada de funcionários De boa No Medcentro novamente Você requerá assistência, Warren Vamos ver se eu já descobri o remédio desse cara Sem perceber Ainda não achei Nível 30 já chegou Está ótimo 31 Tem implantes novos Eu vou dar uma olhada aí nos implantes novos No começo do próximo episódio Esse aqui já está ficando bem longo É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado de verdade Deste capítulo Se gostou Não esquece de apoiar Deixa o seu joinha Favorito Comentário bonito E se inscreve no canal Se ainda não está inscrito Próximo episódio Com certeza vai ter o chefão Da área 2 Em segundo boss Vamos lá Que o bicho está pegando Então é isso Warren ficando por aqui Ele embora Até a próxima Valeu Se gostou Já é favorito Comentário bonito Se inscreve no canal Se não está inscrito Um forte abraço a todos Falou Até a próxima Tchau